Casal de namorados morre após carro sair da pista da BR-381 e capotar em Ribaceira. Nesta sexta-feira, 24, um casal de namorados morreu em um acidente de carro na BR-381 próximo ao posto Falcão Azul, em Periquito. Riquelber Barbosa Gonçalves, de 22 anos, e Ilídia, aparecida de Araújo, de 18 anos, foram socorridos, mas não resistiram. Segundo informações, Riquelber e Ilídia seguiam pela rodovia no sentido Ipatinga-Periquito e, em determinado momento, o jovem que conduzia o veículo, um Chevrolet Corsa, teria perdido o controle da direção. Em seguida, o automóvel teria invadido a contramão e capotado, caindo fora da pista em uma Ribaceira de aproximadamente 15 metros à margem da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A polícia rodoviária federal foi acionada e a ocorrência é registrada. Não se sabe o que teria feito o Riquelber perder o controle da direção. O caso deve ser investigado pelas autoridades. São comentários desse grave acidente, pessoal. Na maioria das vezes e das matérias é dito que não sabem o motivo do acidente. Porém, preste bem atenção. Porém, nós sabemos que o pobre no Brasil só se lasca de pagar impostos cobrados, né? Só se lasca. As pistas cheias de buracos, principalmente a BR-116. Buracos enormes, crateras. E mesmo assim, a conta vem todo ano. A BR-116, já 381, é uma lástima. Só buracos. A BR-116, já 381, é uma lástima.